Música Ele fica em pé e salta e toda hora cai Se não tiver ninguém olhando pra segurar ele, ele cai Música Hummm, está burrado. Os outros galéus não conhecem as coisas aqui. Música 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 Assim, mãe, é da mão. Da mão. Não quero, não. Música Dá a mão, mamãe. Isso. Vem, mãe. Música 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 Música